Trabalhar, cantar, fazer seu negócio. Rio de Janeiro tá tipo, fechou mais uma caixa de show, fechou mais uma casa de show, fechou mais... Aí você fala, com certeza, tá legal pra morar, vou pra praia, abraço. Aí o pessoal fica, vou morar em São Paulo. Aí vem todo mundo pra cá, tipo, eu falei, eu vou... Mas eu admito, meus pais me tremeram, eu fico tipo... Ficar pertinho. Ah, tem uma hora que o jogo vira, eles trocaram muita fraldinha, entendeu? Aí você tem que também prestar atenção. É isso. Tadinho, né? Não é culpa. Não, mas não. Beber minha água. Gente, é ano que eu tava no People no meu boate. Passava a gente com um bicho e diz que... A gente gostaria que fosse isso. Interamente. O pessoal também sempre sabe. O dia tá fácil ou tá difícil pra caralho? Se você sumir agora, eu aceito a sua hora. Sim. Mas se durmo no seu peito, sei que já não tem mais jeito, não. Não. Nosso amor mal resolvido. Nós andamos por o fio, sim. Te escuto no silêncio, não te acho e não te esqueço. Eu te quero agora. Eu te quero agora. Eu te quero agora. Eu te quero agora. Meos meus braços agora. Me abraçando agora. Me amando agora Me pegando agora Me matando agora Porque te amo agora Tu com quem não me importa Será que você não pensa em mim? Quando alguém abre essa porta Nada do que faz me toca Porque eu te quero agora Me vim agora Com meus braços agora Me abraçando agora Me amando agora Me matando agora Me pegando agora Porque eu te amo agora Me amando 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 agora